Olá, brasileiros! Tudo bom? Meu nome é Olga, sou russa, mas agora moro no Brasil, estudo português e tanto entender misteriosa alma brasileira. E o que eu quero falar pra vocês hoje é que o Brasil é um país muito especial e às vezes muito, muito, muito estranho. Sim! Fala sério, fala sério, pessoa, que na cabeça da minha vida aqui no Brasil eu não podia comprar o pão sozinho, não poderia. Então, vou falar sobre sete coisas estranhas no Brasil. Primeira coisa, por exemplo, a gringa turista chega no supermercado só para comprar uma água. Pega água, chega na caixa e, em outros países, por exemplo, na Rússia, você só pode dar pra pessoa na caixa sua água, seus dinheiros, só isso. Depois você pode beber sua água. Mas não no Brasil. Eu cheguei na caixa. O que a gente tem primeiro lá? CPF na nota? CPQ? Não, o quê? Fala sério pra vocês, pessoas, que pra gringas e pra turistas, CPF é uma coisa que não existe no mundo. Essa é tipo o quê? Sua número, sua código, que isso? Não tenho nenhuma ideia o que eu posso responder pra essa mulher porque... Não, não fala português. Eu respondo, não, não quero nada, quero só minha água. Você dá cartão e o que a gente tem? Crédito ou débito? Crédito ou o quê? Só pega minhas dinheiros, mulher, por favor, e dá pra mim minha água para perguntar de mim todas essas coisas. Crédito, só repetir alguma coisa depois de ela e tudo vai ser bom. Tem estacionamento? Está seguro o quê? Do quê? Na Rússia, como no inglês, estacionamento chama parking. Então, a palavra estacionamento é alguma palavra misteriosa. O que significa estacionamento? No final dessa compra, eu estou cansado. Crédito, débito, estacionamento, CPF. Coisa estranha, número 2, no Brasil. Restaurantes por quilo que funcionam só no dia. Só antes de duas horas e, se você tem sorte, três horas. Eu lembro no primeiro mês, eu visitei algum restaurante por quilo, muito boa, legal, com muitas opções, com comida maravilhosa. E eu liguei, meus amigos, vamos sair para esse restaurante na noite também? E o que você acha? Eles responderam para mim que sou gringa louca. Mas eu não louca. Não existe restaurante na Rússia que funciona só no dia. E só por quilo. Para mim, esse sistema é muito estranho, mas extremamente confortável. Porque pode ser que eu quero um quilo de batata. Essa decisão é genial, genial, fala sério. Mas por que esses restaurantes não funcionam na noite? Triste. Vamos ligar para alguma pessoa que pode abrir para nós na noite? Ah? Coisa estranha no Brasil, número 3. Suas semáforas querem quebrar a minha cabeça. Porque, por exemplo, na Rússia ou na Europa, você pode cruzar a rua só quando funciona cor verde. Sim, verde. Mas no Brasil, cor verde funciona só uma segunda. Ah? Na minha primeira vez, na semáfora no Brasil, eu provavelmente fiquei, tipo, 10 minutos só para respirar. E provavelmente esse semáforo não funciona normal. Porque verde e depois começa a piscar vermelho. Mas não, no vermelho eu não posso sair. E eu penso, um brasileiro, pessoas muito estranhas, eles não gostam de ler porque eles cruzam as ruas num coro vermelho. Você não pode ir no vermelho. Mas 10 minutos depois, eu pensei sobre, provavelmente, quando o vermelho piscar, eu posso ir. Coisa estranha. Próxima coisa estranha. E na igual momento, extremamente universável e confortável. Esse gesto. Você usa cada dia. Você usa na cada situação no Brasil. Você quer cerveja? Muito obrigada. Boa noite. Você não precisa falar todas essas coisas. Você só pode mostrar joinha. Só que legal, que universável. Não precisa saber mais que meia palavras no português. Você só precisa usar sua mão. Agora, eu acho que essa coisa poderia ajudar pra mim bastante na caixa com mulher. CPF, estacionamento. Na Rússia, a gente não usa isso. Na Rússia, esse significa mais alguma sobre irônia. Tipo, quando você tentou fazer alguma coisa boa, mas não funciona e... Coisa estranha. Número 5. Brasileiras não gostam do porco. Por quê? Por que você não gosta do porco? Claro, sim. Às vezes, em algumas pratas, você tem porco, mas muito, muito, muito pouco. Se eu vou comparar os russos e brasileiros, você, pra nós, não come porco. Ou come porco muito pouco. Fala sério, pessoas. Pra muitas, muitas, muitas pratas russas, eu preciso de porco aqui no Brasil. Mas quase em nenhum lugar eu posso comprar carne moída de porco, outras coisas de porco. Não sei, não tenho nenhuma ideia. O Brasil é novo país muslimo. Mas qual o problema com porco, pessoas? E essa coisa é uma muito estranha, porque eu não sei a responder nessa pergunta. Não sei. Por que você não come porco? Fala nos comentários. Uma coisa estranha, número seis. Muita, muita, muitíssima estranha. Brasileiros parecem muito jovem. Fala sério. Aqui no Brasil agora, por exemplo, meus amigos têm 30 ou 35 anos. Depende. Mas eles parecem absolutamente igual como meus amigos na Rússia que têm 20 e 25 anos. Eu não entendo nada. Quais são as secretas? Quando eu mudo pra minha mãe, as fotos da minha vida do Brasil, ela pergunta de mim sempre. Quantos anos têm essas pessoas? Essas pessoas têm 35 anos, por exemplo. 35 anos? Minha mãe não acredita. Fala sério. Quando eu vejo fotos dos países, dos meus amigos brasileiros, eu não acredito. Sério, sério, brasileiros. Não tenho nenhuma ideia do que você está fazendo com sua pele, com suas mãos, com todos os seus corpos. Pra mim, é uma coisa extremamente estranha, misteriosa. E eu quero que você vá ensinar de mim também como faz isso. Por favor. Coisa estranha número 7. Última e mais complicada na minha vida no começo no Brasil. Como anda para entrar no padaria? Meu Deus do céu! Você sabe, eu viajei muito, mas em nenhum país no mundo eu não lembro esse sistema. Quando eu cheguei a primeira vez do padaria para comprar pão pra minha casa, eu pensei, eu não sei quantos minutos. O que eu preciso fazer para entrar nessa padaria? Eu preciso pagar? Para quem? Por que tem catraca aqui na entrada? Eu preciso ter algum cartão de padaria para entrar? Não, eles têm cartão. Eu preciso pegar esse cartão e... Pode ser, eu preciso pagar só para entrar na padaria? E mais pagar para pão? Brasil é um país muito capitalista. E eu lembro que no começo eu só fiquei perto da entrada de padaria e eu fui, tipo... Qual pessoas entram nesse lugar? Eles pagaram? Agora eu sei. Provavelmente para você é muito esquisito ou engraçado, mas... Mas, novamente lá, eu fui completamente perdida. Catraca para entrar no padaria. Como você criou isso? Gente! Então, como agora você sabe, coisas que para mim são muito estranhas no Brasil. Assiste meus outros vídeos sobre 5 coisas porque eu amo e apaixonado pelo Brasil. E meu nome é Olga, sou russa gringa no Brasil. Beijo no coração. Tchau, tchau. Co, 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 comanda pra padaria. Co, manda pra padaria. Co, 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 comanda pra, pra, pra padaria.